Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lear. Estou aqui no começo do vídeo para pedir duas coisas importantes aqui para vocês, para ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, para ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí. E é nóis. ...temos a presença aqui do Guizão nos comentários. Nossa, mas nem deixa o Guizão para falar, porque já tomou uma bala o Fallen. Agora sim, fala aí, Guizão. Fala, Guilherme, fala galera. A gente conversa mais, porque não conversou nada bem aqui para o Guizão. Você foi falar e o cara começou a falar ao mesmo tempo, Guizão. Nós estamos assistindo uma stream, estamos transmitindo a stream oficial do evento, com permissão, obviamente, da competição. É uma stream oficial aqui, é o Clean Feed, que a gente chama, enquanto o Pasha já leva o taco. Enquanto cai agora nas mãos do Boltz, o Pasha, o Fer, toma na cara, acaba tropeçando. O Boltz, e o Coldzera, os últimos dois, o Boltz não consegue fazer mais estragas. Coldz, destrói ali o Taz, só que tá sozinho, em apuros, em 20 segundos, contra três jogadores. Chama atenção aqui, sabe que tem, possivelmente, um cara aqui atrás, nas costas dele. Mas não deixa barato não, o Nil. O Coldzera foi dar uma olhadinha no bombeiro, e o Biago finalizou. Cino embaixo, acelera ali a passagem, já é que precisa ficar com o Fer. O Pasha tenta dar o combate, levou o Taquinho. O Fer foi protegido agora, mas eliminado mesmo assim. O Pasha derrubado, o Boltz vai emitindo plant na C4, enquanto o Fallen tentava seu estrago. O Boltz, que consegue acertar uma pedrada violenta. E a equipe do Vistopro consegue confirmar o round. Procurando, errando, e sendo finalizado pelo Pasha. Enquanto o Tropa acelera por cima. CK vai fazendo a passagem em direção ao bonsaito ali com o Fallen. Chegou ali pra plantar a bomba, o Fer vai ser pego de lado. O Fallen coloca a bomba no chão. O Otov não pune o jogador de SK ainda, mas os disparos, esses sim, punem muito. Só o Fallen vivo de Glock em mãos, tentando mais uma eliminação. Seria sensacional pra sua equipe. Opa, esse look foi bom. Não, tanto que os jogadores viram o Fallen e se escondem dentro dela. E o Vistopro finaliza o round. 3 a 0. O Fê é pra dominar esse espaço. Passou aqui entre o Sandwich. O Neal já mostrou sua posição ali à frente. O Taco consegue vencer o duelo. Vai cair aqui o Fê. Deixando aqui uma situação complicada pra esse cara. Mas o Boltz não consegue finalizar o Snacks. Escapa ali por poucos. Leva o Taco ainda, que é a C4. Atrapalha mais a situação. Mas o Boltz vem corrigindo. Busca o Biali. Mais um fundo do Pasha. Garante o round de 3 mil nações. Tá se protegendo ali. O dano quanto lá vem agora o Neal. Barão. Espetinho. Consegue acabar com o Boltz. Com o Fahle. Com o Zer eliminado. Agora o Fê faz a movimentação. Mas o Neal também. Escapa ali do jogador. E o Taco sozinho no mundo. Sem a C4. Tem um bom site livre. Completamente abandonado a B. Ninguém por aqui. O Vistopro vai perceber agora a C4 dropada no fundo. Eles não tinham nem essa informação, né? Que a C4 tá dropada no fundo. Eles viram ela talvez na hora que ele avançou. Mas agora o Taco acelera a passada. 19 segundos no final do round. Já fez barulho. Já escutaram ele. E é castigado. 5x0 Vistopro. Uma smoke agressiva do Pasha. Mas ainda deixando espaço pro Bialy. Tentar marotar. E o Bialy vai avançar. Boltz não entendeu, né? Não entendeu. Não teve nem flash ali pra cima dele. Mas Boltz acabou não percebendo o que tava acontecendo. E foi atropelado. E com essa eliminação, dá uma tranquilidade boa. Ele escuta no fundo. Já dominou espaço. A equipe polonesa não vai ter trabalho. O C4 vai perceber o T-Town Snacks. Que se movimenta bem demais. O Taco foi destruído também. Só o Fallen e o Coldzera pra salvar esse round. O Coldz busca o primeiro. Fallen tenta buscar o Zoom. Coldzera faz seus flash. Tem smokes. Nossa, o Bialy tava ceguinho. Tava, mas é muito cego. Não consegue sobreviver o Coldzera. Os disparos no vazio do Bialy. E agora já é 6x0. Vistopro não pontua a SK. Vistopro, o mapa do seu adversário. Vai estragando aqui a festa brasileira. É, de novo, né? E sem plantar a C4, não tem dinheiro, né? Lembrando que lost bônus máximo. Quando você perde 5 rounds. Na sequência de 3 e 400. Se plantar a C4, vai pra 4 e 200. Você poderia vir no round armado. Sem isso. É, ainda não matou, mas o Fallen e o Taco. Também apenas uma modificação a cada um. O Taco continua na 1. Depois de ter sido pescado. O Boltz traz! Duas! O Fallen erra o tiro. O Pasha se movimenta. Olha o Fergod. Passa aí. Não! Não! O Boltz não planta a C4. O Fallen pesca o Pasha. Vira um 2 contra 2. O Pasha eliminado. O Fallen e o Coldzera aqui. O Coldz viu o Taz. Brinca com ele ali na movimentação. Enquanto o Snacks vai querer dar a volta no mapa. O Taz não vai correr riscos aqui. Vai deixar o Snacks se aproximar um pouco mais. Esse cara não tem smokes. Não tem flashes. Vai ter que ser na raça mesmo. Vai ter que ser na bala. O Fallen já percebeu o jogo da Rekwondo pra base CT. Faz seu caminho até a C4 pra aqui. Vai querer plantar ela pra região do bombeiro. O Coldzera dá uma olhadinha pra dar cobertura pra ele. Controu o Snacks! Levou ele. E o Taz sozinho no mundo. Vamos ver aqui. Que ele consegue aprontar. O Fallen Coldzera se posiciona um próximo um do outro. E o Taz não tá com tanta vontade de jogar esse round. Não tem nenhuma bomba pra tirar o jogador de posição. O Fallen se movimenta bastante pra pegar informação de onde está o adversário. Agora Taz faz a aceleração. Vai chegar aqui na C4. Clicar. Forçar a movimentação do Fallen. Que percebeu que não tá defusando o jogador. Taz clica de novo. Coldzera já viu de novo. E agora é só correr Taz. A SK vai ganhar esse ponto. 6x1. Ponto da equipe brasileira. Finalmente. E um detalhe interessante. Na minha viagem lá na Suécia conversa com os jogadores. Não precisou de smoke molotov. Coldzera é castigado. Coldz também vai de brinde. Vai acelerar na B. E agora o Taco tentando fazer a diferença. Tem dois jogadores por aqui. O Taco vai pro chão. O Coldz e o Fallen de novo. Põe na conta deles. Coldzera eliminado. E o Fallen de novo. Vai ter que guardar. Porque o time dele inteiro foi dizimado. Esse cara vai ter que fazer um forçado no próximo ponto. Não terá dinheiro pra comprar de qualquer maneira. Mas o Fallen consegue surpreender. Encontrou o Biari. Mas agora está sendo cercado. Qualquer lugar que ele escolher fugir. Tem gente pra caçar ele? O Pasha voltou. O Pasha não continua avançando fundo. Enquanto o Fallen viu ali o jogador acelerando. Mas também viu ele o Mel. Com o trabalho do Fallenzão. Levando mais um. Tenta fugir. Mas o Pasha pega. Esse ponto aqui onde vai o Taquinho já. Já dominou todo esse espaço do buraco. O Pasha não tem essa informação. O Taco vai dar o combate. Mas ele perde. Agora contra o Mel. E a casa cai. Os equipamentos não estavam ideais. E o Vultipro vai comemorando. Oitavo ponto na partida. Oito a um no placar. E se colocar tudo em ordem. O Fer está fazendo muito o que o Feliz fazia ali pelo meio. É uma situação complicadíssima. O Taz trabalhando ali na defesa. Finalizando os jogadores. O Plante TC4 vai acontecendo. O Fer coloca a mão no chão. O Taco também coloca o Taz no chão ali. Olha o Taquinho. Mais uma pedrada. Quer mais outra. Mas não consegue encontrá-la. Mas vem agora a tropa chegando. Esse cara perde já o Bols. O Molotov agora do bombeiro. Já é tarde demais. Vem ali o Codizeira passando. Falem já foi pescado. E a casa cai. Só o Fer e o Taco para salvar esse ponto. A C4 desce para B sozinho nas costas do Taco. Pode ter um Taz ali por dentro. Esse Taco vai ter essa noção. Muitos ângulos para olhar. Nossa, show. Olha o Pasha. Abraço. O Codizeira pegou o Bialho também. É agora. Esses rounds assim que esse cara precisa. Que esse cara consegue vencer. O Fer não está no dia dele. O Farne que eu vou pagando. O preço. Fer eliminado. 3 contra 3 aqui. Já traz de volta o round versus pro completamente. E o Fer ali dando tiro chamou a atenção. Mas o Taco está aí para isso. 3 contra 2. Vantagem numérica nossa. A armamenta deles. Que barinha do Taquinho. Mas é pelo fora de posição. O Cold garante o plant da C4 agora. Ele planta ela aberta lá para a base CT. O Boltz vai voltando para ajudar ele. Tem mais Moukis, né? Para isolar o Boltz da jogada. Mas o Boltz ainda tem tempo de rodar. O Coldz tem que ficar ligado aqui. Vai encontrar com o jogador. Conex é momento. O Coldz se virou na hora errada. E agora o Boltz está bem em apuros. Ele vai tentando passar de frio. Mas o Snack se encontra com ele. E garante mais um round. Quase que os dois... O SK no máximo 7. No máximo 7. O Fer ainda não saiu do zero. O Fallen já foi encontrado. Anulado por aqui. O SK sendo completamente neutralizado em seu mapa escura. O Fer... Encontrou o Biali. Taco busca o Taz. Vantagem. Agora é do Brasil. O Snack vai marcar o baixo. O Taco vai vindo por cima. Desceu. O Snack pegou ali a informação. Vai caçando. O Taco já faz esse smoke. Ele está segurando aqui o Bonsai sozinho. Ele está tentando controlar esse espaço. Ser o dono do pedaço aqui. O Taco só para chamar atenção. Força o Nilce movimentar para cá. Tem um outro jogador aqui por baixo. Que é o Snack. O Taco está próximo de... Dá a cara e pega! Que pau do Taquinho! Agora vai encontrar o Nilce também. Que consegue a eliminação. O Boltz desceu com esse corte para garantir o plant. Mas consegue levar o Niel antes de plantar a bomba. O Boltzão. Agora está com tudo para garantir o round SK. Só o Pasha vivo contra três. Dá-lhe bem em mãos aqui. O Pasha tem muita grana. Então não tem por que guardar essa arma. Vai partir para cima. Vai acreditar em garantir esse ponto. Boltz encontrado. Erra o disparo do Pasha. Erra mais uma vez. A SK vai cercando ele. Não vão deixar ele fugir. Vão querer essa WP. Próximo morte para o Fallen. O Pasha vai ser pressionado. Está do lado agora. E recupera a WP. O Fe. 12 a 2. Encontrado. Vence o duelo com o Tunel. Agora de frente. Bom trabalho. O Biali aqui no meio do caminho. Vai buscar mais um com o Boltz. Vai ganhando um pouco mais de moral aqui. O jogadores. Fer God. Muito cego. Mas o Cody pega o Taz de lado no avanço. E o Snacks. Toma uma só do Fer. O Fer entrou. Finalmente entrou na partida. Talvez um pouco. Boltz. Está por ali. Vai vir a flash. Molotov. Boltz está com visão. Ele tenta a trocação. Leva dois. Três jogadores do Boltz. Sensacional o Boltz. Já viu a gente chegando. Taco tentou avançar. Não deu certo. Biali. Virou o round. Volta. C4 plantada. Cody. Busca mais um frag. Vai vir avançando aqui desse carro. Fer pegou o Neo. E agora é só o Biali. Toma. Mas toma na cara Biali. Boltz. Que round. Que homem o Boltz. Agora nesse ponto. Agora tropa. Taco muito punido. Fallen erra tiros. Vai ser pressionado aqui. Olha o problema de jogar scout. Agora nessa situação. Fallen. Acertando o tiro. O Boltz. Limpo. Round. Busca o Ace. O Boltz. O Boltz. O Taco está em má situação. Vai ter que trabalhar esse redomínio. Vai ter 40 segundos aí. Para fazer o avanço. Escutou o click da C4. Percebeu que estava no lado errado. E agora. Ele se aproximando. Escapa da HE. Vai buscando aqui o combate. O Snacks vai aparecer pela direitinha ali. Será que o Taco vai estar esperto? Lá vem. Encontrou o ângulo certo. O Snacks consegue vencer o Clutch. É muito baroto. Esse gordinho aí. Meu Deus. Ele fez a passagem. E de novo foi na sorte. Se o Botalha conseguisse ver ele de novo. E tivesse vencido o confronto. Ou o Taco tivesse vencido o seu também. Mas não tem nada a ver com esses dois jogadores. A falha foi ali no fundo. O avanço troca um para um. Nunca favorável. Depois a Scout que eu tinha cantado a bola. Tudo bem. Ela é interessante. Dá muito dano. A HS finaliza. Mas se você está no corpo. A vantagem é do outro lado. E como prevíamos. Não ganharam armado. Perdem. Agora. É dinheiro. Vem para o Econômico. Vou botar um ar em curva aqui. A Equipe do Explore já fez a leitura. Já vem para domínio. O Fer está ali de lado. O fundo do fundo. O Coldzera pega um pezinho para finalizar o Thais. Não continua seu avanço. A equipe do VP já tem o controle. Dá. Mas o Taco já chega pelo bombeiro rapidamente. Ah. No lado. O Boltz também está para ali. Vai parecer também impedindo o Plunge desse 4. Mas. Sem poder ser muito efetivo. Olha o Coldz. Olha o que é isso. Viram. O round B. Ele fica sozinho no Bombsite. Agora. Contra dois jogadores. Sabem onde estão os dois. O Boltz não dá a cara do bombeiro. Chama atenção aqui apenas agora. O Coldzera está vindo pelo fundo. O Biário percebe qual seria a jogada certa para ele. Se aproxima aqui do dele. O Coldzera vai clicar de novo. O Biário. O Coldzera pode impedir o Plunge. Coldzera. Três kills para ele nesse round. Vamos ver. Lá vem a Flash Bang. O Boltz vai perceber os jogadores entrando. Não fez aí o Molotov. Os jogadores vão poder controlar as áreas de Plunge. Enquanto o Fer pega o primeiro. Fer segura o Spray. Leva mais um. Clip. Aliminação do Fer. A C4 foi botada no chão. E o Snacks sai correndo ali desesperado. Conseguiu passar a medida de três jogadores. Sabem exatamente onde ele está. Vai clicar a C4. Vai para o design direto do Fer. O Snacks não tem momento. Não tive algum de vir caçar muito. Vai cortar o Taco por ali. E é derrubado pelo Coldzera. Juntou o Boltz. Esse Bombsite. Taco veio para cá dessa vez. Vem a Flash Bang. Vem a entrada. A Daniel caiu nas mãos do Boltz. O Boltz está de olho ali para cima do Pasha. Agora se esconde. O que isso? Que bala do Boltz. O Taco leva o dele. O Fallen busca um também. E é tentar atropelar o Viltus Pro. Não tem Flash. Não tem nada. O Snacks já passou por cima. O Fallen recebeu. O Monsinho sentar o tiro. O Pasha desceu com a C4. A bomba já vai ser armada. O Fallen protege. Que não permite que os jogadores avancem muito. Fevinha pelas costas. Leva um. Leva o outro. Confirmando aqui. Mas o Taco pode ser malotado. Olha o Snacks. Malandro. Malandramente. Mas tinha um Boltz aqui. O Snacks achou que já tinha passado todo mundo para o bom site. Tinha um Boltz atrás. E aí consegue se segurar a equipe desse cara. Sem mais nenhuma eliminação. Saiu do time por opção própria. Pediu um tempo afastado aí. Enquanto olha o Feio. Percebeu o jogo chegando muito perto. Então o Boltz está completando para a equipe desse cara esse campeonato. E possivelmente para próximos. Esse cara está tentando contratá-lo aí. Eu acho. Não tem ainda nenhuma confirmação. Eles estão em negociações de jogadores. As organizações. Taz. Vai gastando seus disparos aqui. Devolve também. Todos os tiros na parede. Mata. O primeiro mata. O segundo. O que é isso, Feio? Não. O Feio. Estava cego. Gastou o pente inteiro. O cartucho inteiro na parede. Trocou de arma. Pisou na Molotov. Ficou com 4 de vida. E levou mais dois jogadores. Ainda faz o Molotov para atrapalhar o Pasha. Para deixar ele preso por aqui. Vamos ver aqui o Pasha. O que ele consegue aprontar ainda nesse round. Prontar o quê? Olha para trás. Nanuka. Toma Nanuka. O Pasha. O Ferengord finaliza. Aceleram ali em direção ao Pava. O Botão não está tão esperto quanto a isso. O Snacks pega o Fer nas costas. Agora o Biari dando a volta do bomb. Bolsa de costas ainda. Não percebeu o que está acontecendo. O Biari leva um. Cozireva o tiro. E o desastre é grande. O Taco tenta salvar. Um contra cinco. Leva um, dois. Quase o terceiro kill do Taco seguido. O Pasha nas costas. O Taco já percebe o que está acontecendo por ali. Vai tentar dar o combate. Pasha. Sobreviveu. Dispara na cabeça. Ué. Bom. Vai que está certo. Lá vem agora o atropelo. O Ferre ficar cego. O Boltz. Tente se proteger com o Melo Toc. Lá vem jogadores passando. O Pasha derrubado. Por isso que ele não comprou. Saber que ia morrer direto. Vem aqui agora o Vans. O Boltz pegando mil. Biari vai dando a volta do bomb site. Jogadores da S4 tentam se definir com o Porn. Na distância. O Taco planta S4 entre os vagões. O grande pouco diferenciado ali. Da bomba. A equipe desse cara não sabe disso. Olha o problema. O Nex está muito agressivo. Escapa para os tios dele. Fala. Mas pisa. Insediado e finalizado pelos Nex. O Zé está de volta. Biari continua por aqui no pavinha. Colado. Esperando a movimentação dos jogadores em falso. Pode castigar o coach. Exatamente o que acontece. O Taz dentro do bomb site. Boltz. Vai dar a volta do Biari. Leva ele. E agora só o Taz. Um contra dois. Boltz. Boltz. Procura a C4. Vamos nessa. 14 a 11. Terceiro mapa da grande final. Uma melhor de cinco aqui no Epicenter. Começa aqui com o Biari sendo punido já inicialmente. Vem ele para fazer o avanço. Saindo das Smokes. SK pega o primeiro kill. Taz eliminado. Fe já leva o Neo. Olha o Plali. Pesca o Pasha. O Biari aqui no caminho. Contrado. Elimina ali o Coldzera. Vai se movimentando. Fergode consegue levar a melhor para cima dele. É mais um para aqui. Brasilia. A competição. O vencedor leva 250 mil dólares. O perdedor sai com 100 mil. Então esses dois times já garantiram 100 mil dólares. Certamente vai auxiliar a SK a contratar o Boltz. Olha só agora o Feiro. Uma pena passagem. Segura o primeiro. O Taco já leva mais um também. Bom trabalho. Dessa vez não vai ter Plante. Mas tem eliminação. Neo não vai deixar de graça. O Feiro é derrubado. Mas o ponto é nosso mais uma vez. E a troca um kill por impedir o Homem Plant. A gente é muito melhor para o lado brasileiro. Vai agora avanço da equipe terrorista. O Feiro vai encontrar o primeiro. Finaliza esse. Lembra o segundo do Fergode. Derrubado finalmente ali pelo Taz. Nossa, olha o He do Boltz. Acabou escolhendo o Google errado. Tô de novo dentro do Boom Site. Virtus Pro. Até a Concepção. Nos últimos rounds. Se tivesse acertado ali o Bombe mataria. O Taz não impediria o Plante. Seria basicamente um round para a equipe brasileira. Mas ainda tem agora dificuldade esse cara. 3 contra 3. Para jogar esse ponto. Só a Flash Bank vai tentar auxiliar os jogadores a fazer o seu redomínio. Taz no Bombe Site. Neo também. Os dois estão presos por aqui. Flash já cegando um pouco o Taz. Vai dar o combate ali o Taco. Taz eliminado. Já sabe onde está o Neo. O Coldzera derruba ele. E o Snacks sozinho no mundo. Vai aparecer. Fora e não. Consegue segurar. Já sabe onde ele está ali por cima. O Coldzera vai clicar na C4. O Taco tem que dar cobertura. Taco. Taco é derrubado. Coldz. Não. No último segundo. Que rápido do VP. O Boltz está sendo pressionado. O Molotov vai se segurar. Defendeu o primeiro jogador que avançava. O resto vai fazer smoke. O Boltz já se reposicionou completamente. Com o Tonel aí por cima. Boltz leva o segundo. Bom trabalho. Derrubado. Eliminado. Vem ali o Taco. Passagem. Escapa da Flash. Já viu o Snacks. Não permite que ele domine esse espaço. Vai para o outro lado o Snacks agora. Tentando chegar até aqui o Pavinha. 4 contra 2. O Snacks com a vantagem numérica. O Taco consegue trazer o Pico de volta. Mas o Feiro nas costas. O Snacks leva o Fale. O Snacks e botou o Taco. O Kukuk consegue a eliminação. Ponto no SK. Vai ser a jogada dos adversários do SK. Tem algumas molotovas para atrapalhar. O Mel perde o duelo contra o Taco. Defende o bombeiro. O Feiro já vai encurtando a distância para buscar o Taco. Será que ele consegue chegar até ali? O Taco está ali esperando. Lá vem o Taco para cima dele. Surprise. Vem o Feiro. Consegue a eliminação. Agora vem o Taco que fica cego demais. Vem o Bolt queimando o Snacks. O Pasha caiu. E o Biali. Vamos, Biali. Vai embora desse round, Biali. É a round desse Gagizão. Tudo igual. O Coldzera vai dar o combate. Em qualquer momento, pressão do Pasha. Vamos nessa, Coldz. Escapa da flecha. Leva o Taco. C4 no colo. Coldzera. Leva o segundo. Olha o spray delicioso do Coldz. Faz a diferença. O Neu entra. O Snacks também. A C4 está com a mão com a gente. Não pode dar o combate. Coldzera está machucado. Chama o médico. Poultz. Veio para o duelo. Entregou a vantagem. Feira e o Coldz. Os últimos dois. Tem 20 segundos. Coldzera já percebeu onde estava. vendo o Neu. Se reposiciona. Se esconde um pouquinho. Coldzera. O Snacks pode aparecer lá. Olha o Neu aparecendo. Coldzera. Não sobrevive. 10 segundos. Feira vai tentar correr. Tentar impedir esse punch da C4. Enquanto o Snacks. C4 não cai. Mas não tem tempo. Não tem tempo, Feira. Se esconde, Feira. Se escondeu, Feira. Consegue garantir um round. Ponto. Da equipe da SKA. 16x15. Não tem round fácil, Guizão. Acho bem estranho. A do VP. Mas foi eficiente. Preciso do Coldzera. Ele que... Agora perdeu a visão do fundo. Estava marcando. Vai ter uma flashbang. O Itaco tem que tomar cuidado. Não escapa da flash. Vai vir a tropa se aproximando. Sanduíche do Coldzera. Ele aparece. Busca o primeiro apenas. Coldzera deu dano no segundo. Não finalizou. O Fallen. Erro. Disparo. O Snacks. Parou com o Caravando ali. O Itaco sobrevive. O disparo. O Jadarupi do Pasha. Vai se movimentando. C4 desimplantado. O Pasha derruba o Itaco. Não plantou ainda. O Tazo. Nossa Senhora. Consegui impedir o plant da C4 ali. Mas agora são 2.3. O Feira aparece de ladinho. Boltz. Busca um. Boltz. Impede o plant. Se esconde, Boltz. A vez tua de ganhar do tempo. Snacks. Vai acelerando ali a passagem. Chegando com 10 segundos faltando. Snacks. Boltz. Deu dano nele. Não finalizou. Boltz. Poucos disparos. Consegue. A eliminação. Boltz. E garante o ponto. Espera esse Biário. Mas o Biário acabou não caçando. Estaria esperando uma movimentação em face do Coldzera. Vai ali aparecer o Biário. Coldz. Leva de novo o seu. Todo round ele deixa seu impacto. Não termina no zero ali o Coldzera nessa prorrogação. Olha o Feira agora esperando por cima. Jogos vão acelerando. Boltz. Já vai. O Feira também foi. Que atropelo agora do VP. O Pasha chega pelo fundo. Um pouco atrasado. O Fallen está aqui na ligação. Snow King Forest. Ele se reposicionado. Corre para o outro lado. Aqui enquanto o Pasha vai chegando na ligação. Olha ali o Taco nas costas. O Neon já escutou. Taco. Derrubado. Um trabalho do VP. Agora está muito difícil. Só o Fallen. Só o Cold. O Fallen pega o primeiro. Cold. Trocou de posição. Nossa. O Pasha driblou agora o Coldzera. Não entendeu nada. O Fallen é castigado. 17, 16. Meus Prof. Faz o seu pontinho. Tem o oito no mapa. Garante que não tem ninguém avançado. Voltão. Vai fazer as passagens. Vai fazer o plant da C4. HE. Não pune. Coldzera. Esse sim pune. Leva o Biari. Sai na frente esse caso. 5 contra 4. Afterprint agora. Lá vem as bombas voando. Jogadores da equipe do Virtus Pro. Vão tentando cercar. O Taco está ali por cima. Viu o Tass. Não finalizou. Conseguiu sim. Derrubar. Snacks. Avançou no Smoke. Eliminado. Pasha está de volta. Mas só ele está vivo. É 1 contra 4. SK. Vai buscando o match point. Pasha tenta capitalizar. Leva 1. Leva 2. Mas está sozinho no mundo. Sem defíso. Ele não comprou defíso. E está morto. Tiro do Coldzera. No salto. 18 a 16. Guizão. Duplo match point. 18 a 16. Temos mais de 85 mil pessoas presentes aqui. Olha o Feira avançando. Olha o Tass. Marotado. Levando 1. Derrubado. Feira consegue buscar o Neal. Os Next chegam. Feira tenta. Mas não consegue garantir. 3x3. C4. Plantada. O tempo está do nosso lado. Fallen tem Molotov. O Bolts também tem. Só que tem smokes. Os jogadores do VP. Então não vai dar para depender. Apenas das Molotov que impediu o defuse. Snacks vai chegando por aqui. O Boltão está preso. Vai ser pressionado. Vai ser eliminado. Fallen. Venha chegando por ali. O Cold. Pesca o Biaren. Fallen chegou agora. E o disparo. Enquanto o Snacks está protegido. Seu companheiro. Fallen sozinho. Acerta o tiro no Pasha. Snacks vai para o desarme direto. Fallen entendeu. Vai acertar o tiro mesmo assim. E garantir o round. Vai ser a vitória da equipe brasileira. Garante o mapa da Trim. E estar na frente da grande final. Fallen. Na Smoke. E vai ser a vitória da equipe brasileira. E vai ser a vitória da equipe brasileira. E vai ser a vitória da equipe brasileira.